Fica aí dentro! Venham todos, rápido! Aqueles dois roubaram nossos Swainabes! Mas quem são vocês e o que fazem aqui? Tenta cavar essa, ô grandalhão! Prepare-se para encrenca, porque seus pokémons pegam... E vai ser em dobro, seus Swainabes roubam! Pra proteger o mundo da devastação! Pra unir as pessoas de nossa nação! Pra denunciar os males da verdade e do amor! Pra estender nosso poder às estrelas! Jess!